Gente, atenção viu, porque hoje vence a quinta parcela do IPTU aqui de Três Lagoas. Quem ainda não pagou, gente, ainda dá tempo pra quitar hoje. O repórter Rodrigo Lucas preparou uma reportagem pra gente falando a respeito do pagamento da quinta parcela do IPTU. Para quem optou pelo parcelamento, vence nesta segunda-feira a quinta parcela do Imposto Predial Territorial Urbano em Três Lagoas. Para aqueles que ainda estão sem o carnê, o setor de tributação da Prefeitura de Três Lagoas informa que ele pode ser adquirido pela internet. A Michele é fisioterapeuta e optou por pagar o IPTU parcelado. Michele, você preferiu pagar o IPTU de uma vez só ou parcelado? Não, parcelado. Por quê? Porque fica mais acessível, né, as parcelas. Como tinha algumas dívidas anteriores, aí paguei já as outras e desse ano estou parcelando. Acho que parcelando sobra um dinheirinho a mais. É, fica mais fácil, né? De acordo com o diretor de tributação, Emerson Barbosa, o pagamento à vista teve um acréscimo em relação ao ano passado. E até o momento foram arrecadados mais de 25 milhões de reais. É, normalmente eles deixam pra pagar justo no dia do vencimento. Mas a gente tem visto que, igual, como eu disse anteriormente, tem tido muitos pagamentos à vista. Tem tido mais pagamentos à vista do que os outros anos. Isso está aumentando ano a ano. E esse ano, em torno de 990 mil, já foi uma boa quantia que pagou à vista, né? Até porque ganha 20% de desconto, compensa muito do que deixar ele parcelado. E você não fica com aquelas parcelas durante o ano todo, que pode esquecer, pode acontecer algum imprevisto, né? E você deixar o IPTU sem pagar. O Imposto Predial e Territorial Urbano, como o nome indica, é um imposto voltado a propriedades com construções do meio urbano. Cobrado anualmente de todos os proprietários de casas, prédios ou estabelecimentos comerciais nas cidades, em Três Lagoas, a distribuição dos carnês do IPTU é realizada pelos correios. E começaram a chegar nas residências dos contribuintes desde o último dia 20 de janeiro. Aqui, os contribuintes têm a opção de pagar parcelado ou então quitar à vista o imposto. Para aqueles consumidores que ainda não quitaram e que estão em débito de anos anteriores, o parcelamento é feito através do PEP, que é o Programa Especial de Parcelamento da Prefeitura em até 12, 24 ou 36 vezes. Já para quem tem um débito deste ano, parcelou e não quitou as outras quatro parcelas, o prazo para a divisão será feito até o mês de dezembro deste ano. Isso, nós estamos com o PEP, que tem descontos para pagamento à vista, até 12 vezes, até 24 e até 36. Quem paga à vista tem descontos maiores. E até 36 tem descontos menores, mas todos têm descontos. Esses para débitos até 2021. 2022 já tem cinco parcelas vencidas. O que elas podem estar fazendo é pegando essas guias e redistribuindo até dezembro. Só que não tem como fazer um parcelamento só de 2022. O que acontece é que elas pegam as guias já vencidas, as anteriores, as outras quatro parcelas mais, essa quinta, e verificam como ela pode fazer o pagamento até dezembro.